Diferente, dois iguais, iguais dias 21 polêmico novamente, sempre, sempre diferente Tá toda safada, de noite me chama Já que tá querendo pode vir sua malvadona Senta aí, não para, toda cachorrona Faz a posição que eu e eu te fudei na cama Senta aí, não para, toda cachorrona Faz a posição que eu e eu te fudei na cama Toma, 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 toma isso é uma malvadona E ela quer sentar, sentir prazer, quer se envolver na minha cama Toma, 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 toma isso é uma malvadona Ai, 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 Diogo no beat, você é foda pra carai Tá toda safada, de noite me chama Já que tá querendo pode vir sua malvadona Senta aí, não para, toda cachorrona Faz a posição que eu vou te fuder na cama Senta aí, não para, toda cachorrona Faz a posição que eu vou te fuder na cama Toma, 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 toma Toma, toma isso, a malvadona Toma, 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 toma Toma, toma, toma isso, a malvadona E Haceta, se te prazer, quer se envolver na minha cama Toma, 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 toma isso, a malvadona Toma, 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 toma Quer se envolver na minha, quer, ela quer sentar, sentar Quer se envolver na minha, toma, 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 toma Isso é uma malvadona